Olá, boa tarde. Boa tarde. O Jornal da Cultura, primeira edição dessa quinta-feira, começa agora. Pacto de Sangue, depoimento de ex-ministro Antônio Palocci pode ser a pá de cal sobre o Partido dos Trabalhadores. Além de admitir que é o italiano das planilhas da Udebrecht, Palocci detalhou o esquema milionário de propina que teria abastecido campanhas do partido e incluiria pacote de benefícios ao ex-presidente Lula. Freado de 7 de setembro, o grito dos excluídos leva manifestantes às ruas contra a perda de direitos. A busca por vida fora do planeta ganha reforço de sociedade de cientistas brasileiros. A astrobiologia está de olho no que vem do espaço e nos mistérios escondidos em ambientes hostis por aqui. No esporte ou fora dele, o assunto é Carlos Arthur Nuzman. Segundo o Ministério de Relações Exteriores, o presidente do COBE esteve na Nigéria e teria pago propina para o Rio de Janeiro receber a Olimpíada. A gente começa essa edição com o desfile de 7 de setembro em São Paulo, que teve público de quase 30 mil pessoas. Boa parte nunca tinha participado antes do evento. Antes do desfile começar, ansiedade do público. Muita beleza, né? Principalmente com o clube de desbravadores. O desfile de comemoração dos 195 anos da independência do Brasil contou com mais de 8 mil desfilantes, além de um público estimado em cerca de 30 mil pessoas. O prefeito de São Paulo, João Dória, e o governador do estado, Geraldo Alckmin, participaram do desfile cívico e militar, que teve a apresentação de entidades civis, alunos das redes municipal e estadual de ensino, escolas militares, exército, Força Aérea Brasileira e Marinha do Brasil. Eu trago sempre a criançada para dar uma olhada, para a gente prestigiar, porque é bonito, é bacana. E para quem ainda não sabe o que fazer no feriado e está em São Paulo, nós temos uma dica. O Museu da Imagem e do Som tem exposição dedicada a Renato Russo. A repórter Adriana Cimino está lá, conta tudo para a gente, né, Adriana? É isso aí, Ana. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Além da exposição, tem algumas atividades que foram preparadas especialmente para o feriado, entre elas esse karaokê. Tem muita gente se divertindo bastante. Vou conversar agora com o Renan Daniel, que é diretor de produção aqui da exposição. Renan, o que o pessoal vai conferir lá dentro da exposição? Boa tarde. Boa tarde. A variedade de suporte da exposição é muito grande, então o visitante que vier aqui ao MIS vai encontrar fotografias, rascunhos das letras de música, instrumentos musicais, figurinos, uma variedade enorme de itens pessoais do uso do Renato Russo. Certo, muito obrigada pelas suas informações. Olha só, o MIS fica na Avenida Europa, número 158. A entrada inteira custa 12 reais e ela fica aberta até às 19 horas, às 7 horas da noite. Olha, além dessas atividades, tem também food truck. Olha, Ana, eu prometo que para não espantar os visitantes que estão nos assistindo, eu não vou me arriscar aqui nos microfones, só nesse aqui, viu, Ana? Aumentar nossa audiência, Adriana. Que pena que você não se animou. Tá certo. Aldo? Em Santa Catarina, mais de 300 policiais estão nas ruas para prender os responsáveis por ataques a bases da PM, delegacias e casas de agentes de segurança. A Operação Independência é uma resposta aos 55 ataques em sete dias feitos por uma organização criminosa que atua dentro e fora dos presídios catarinenses. Em uma das ações, os carros da prefeitura de Imaruí foram queimados. Na Grande Florianópolis, uma base da PM e a casa de um policial foram atacadas por atiradores. Em Criciúma, o BOPE precisou desarmar dinamites que foram jogadas num centro de treinamento e formação de vigilantes. Falamos agora de economia. O Banco Central reduziu a taxa básica de juros para o menor nível em quatro anos. A redução é de um ponto percentual e foi a oitava seguida. O atual ciclo de baixa começou em outubro do ano passado, quando a Selic estava em 14,25% ao ano. Com a decisão de ontem do Comitê de Política Monetária, a nova taxa Selic agora é de 8,25% ao ano. O que abriu caminho para o corte foi a queda da inflação, mas o Copom já indicou que daqui para frente a redução dos juros deve ser mais moderada. O efeito imediato da queda dos juros é que tomar dinheiro emprestado e parcelar compras vai ficar um pouquinho mais barato para as pessoas e também para as empresas. Por outro lado, o rendimento das aplicações também cai. E precisa prestar atenção principalmente quem tem dinheiro aplicado na poupança, já que a regra atual prevê corte nos rendimentos quando a taxa de juros ficar abaixo de 8,5%. O que aconteceu agora? Com isso, a correção das cadernetas a partir de hoje cai para 5,77% ao ano. Nas notícias internacionais, o Papa Francisco está na Colômbia. Ele cumpre a promessa que fez de visitar o país assim que o acordo de paz entre o governo e as Farc fosse cumprido. Assim que desembarcou ontem, o Papa Francisco foi recebido pelo presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos, e a esposa dele. Em seguida, o garoto Emanuel, de 13 anos, entregou ao pontífice uma escultura que representa uma pomba branca. Emanuel é filho de Clara Rojas, refém das Farc, quando o filho nasceu. O Papa também cumprimentou outras vítimas dos enfrentamentos entre a guerrilha, paramilitares e exército. Depois, desfilou no Papa Móvel pelas ruas de Bogotá, lotadas de fiéis. Antes de embarcar, o Papa disse que a viagem é especial porque vai servir para ajudar a Colômbia a seguir adiante no acordo de paz. Hoje, ele se encontra novamente com o presidente Santos para uma conversa particular. É esperado que os dois debatam sobre a situação da Venezuela. O Papa ainda celebra uma missa para cerca de 700 mil pessoas. No dia da independência, a Prefeitura de São Paulo anunciou uma nova fase de revitalização do Parque da Independência. A repórter Maria Manso acompanha. Boa tarde, Maria. Boa tarde, Ana. Pois é, agora há pouco o prefeito João Doria anunciou que vão ser feitas obras aqui nas fontes, também nas lixeiras, tudo isso com o apoio da iniciativa privada. E a USP, a Universidade de São Paulo, vai fazer a supervisão de um grande concurso que vai escolher o projeto de revitalização de fato aqui do Museu Paulista, que está fechado desde 2013, a gente lembra, porque ele estava com risco de desabamentos aqui em algumas partes. A gente vai falar com a Solange, que é diretora do museu. Como é que vai funcionar esse concurso para escolher o projeto e quem pode participar? Bom, o concurso, nós estamos lançando hoje com essa grande festa, o Museu do Ipiranga em festa. E tem um site específico que está linkado ao site do Museu Paulista, do Museu do Ipiranga. E ao longo de cinco meses, então, tem o período de inscrição, toda a documentação técnica está disponível, a ficha de inscrição. E ao final do ano, nós provavelmente teremos os três primeiros colocados e o primeiro colocado terá como prêmio o contrato para o projeto executivo, para a elaboração do projeto executivo que acontecerá ao longo de 2018. Todo mundo pode participar, desde que seja arquiteto ou engenheiro? Tem algumas regras que estão lá no edital, são muitas regras, mas o principal é que seja arquiteto, tem que estar ok. Nós estamos recebendo o apoio do IAB, Instituto de Arquitetos do Brasil, do CAL, que é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, eles estão nos apoiando. E tem uma série de diretrizes que já fazem parte dos aspectos legais mesmo. Isso tudo está no edital, que vai estar disponível a partir de hoje, já está no ar o site para a inscrição do concurso. Qual é o site, Solange? É www.mp.usp.br e lá tem o link para o site do concurso. Ok, Solange, muito obrigada e bom trabalho, porque vocês vão ter bastante trabalho aqui. E olha, só para encerrar, a gente lembra que hoje o Parque da Independência, que fica aqui do lado de fora do museu, está com uma enorme programação nesse dia que comemora a independência do Brasil, já que o Grito da Ipiranga foi dado lá ao fundo, nas margens do Riacho, e essa programação vai até às 5 horas da tarde. É só vir para cá, porque o dia está lindo aqui, Ana. Bem, gente, menos de 24 horas depois de ser denunciado pela Procuradoria-Geral da República por organização criminosa e obstrução de justiça, o ex-presidente Lula vê a situação dele se complicar na Lava Jato com o depoimento bomba do ex-ministro Antônio Palocci ao juiz Sérgio Moro. Pois é, além de detalhar o funcionamento do esquema de propinas que teria abastecido campanhas eleitorais do PT, Palocci disse que o ex-presidente Lula teria recebido um pacote de vantagens da Odebrecht, que incluiria o sítio de Atibaia, um terreno para o Instituto Lula, pagamento de palestras por valores milionários e uma conta corrente de 300 milhões de reais para gastar como quisesse. Antônio Palocci falou durante cerca de duas horas ao juiz Sérgio Moro na ação que apura se a Odebrecht pagou propina de 12 milhões de reais ao ex-presidente Lula por meio da compra do terreno onde seria construída a sede do Instituto Lula e do apartamento vizinho ao que Lula mora em São Bernardo do Campo. Palocci confirmou que são verdadeiras as acusações de pagamento de vantagens indevidas na forma de doações de campanha, mesmo as legais, nos governos Lula e Dilma. Os fatos narrados nela são verdadeiros. Eu diria apenas que os fatos narrados nessa denúncia dizem respeito a um capítulo de um livro um pouco maior do relacionamento da empresa em questão, da Odebrecht, com o governo do ex-presidente Lula e da ex-presidente Dilma, que foi uma relação bastante intensa, bastante movida a vantagens dirigidas à empresa, a propinas pagas pela Odebrecht para agentes públicos. Palocci afirmou ainda que a Odebrecht entrou em pânico no fim do segundo mandato do ex-presidente Lula porque não tinha o mesmo relacionamento com a ex-presidente Dilma Rousseff, que estava para tomar posse. Nesse momento, o dono da empresa, Emílio Odebrecht, procurou o ex-presidente Lula com uma proposta de vantagens pessoais que o ex-ministro chamou de pacto de sangue. O que envolvia esse terreno do Instituto, que já estava comprado, e o seu Emílio apresentou o presidente Lula, o sítio para uso da família do presidente Lula, que ele já tinha feito. Ele estava fazendo a reforma em fase final e ele disse ao presidente Lula que o sítio já estava pronto. E também disse ao presidente Lula que ele tinha à disposição dele para o próximo período para ele fazer as atividades políticas dele, 300 milhões de reais. Além disso, o ex-ministro também afirmou que pediu a Odebrecht 4 milhões de reais para cobrir um buraco nas contas do Instituto Lula no final de 2013, que a campanha eleitoral de Dilma Rousseff em 2010 foi paga com dinheiro desviado da compra de sondas para o pré-sal e que o ex-presidente Lula chegou a se preocupar com a corrupção exagerada na Petrobras, mas que o assunto passou para terceiro plano quando surgiu a euforia com a exploração do pré-sal. Palocci também disse ao juiz Sérgio Moro que nunca foi pessoalmente buscar dinheiro, mas confirmou que é o italiano, relacionado nas planilhas de propinas da Odebrecht. Antônio Palocci está preso desde setembro do ano passado. Em junho deste ano, foi condenado no processo a 12 anos de prisão pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. O motivo foi ter intermediado pagamentos de 10 milhões de dólares no exterior ao casal de marqueteiros das campanhas do PT, Mônica Moura e João Santana. Depois do depoimento ao juiz Sérgio Moro, Palocci foi levado de volta para a carceragem da Polícia Federal em Curitiba, onde permanece preso. A defesa do ex-presidente Lula disse que Antônio Palocci fez acusações falsas e sem provas. Para os advogados de Lula, Palocci tomou essa atitude porque está preso e sob pressão e negocia um acordo de delação premiada com o Ministério Público Federal. Hora do esporte, Cadu. Vamos lá, hora do esporte. A gente começa falando de tênis, um dos maiores torneios de tênis do mundo. Ao lado do francês Roland Garros, do inglês Wimbledon e também do australiano, definiu seus quatro melhores. As semifinais masculinas e femininas do US Open. Vamos ver. A norte-americana Madison Kies encarou a estoniana Kaia Kanep e venceu com facilidade por 2 a 0, garantindo vaga nas semifinais. Com a classificação de Kies, é certo que o aberto dos Estados Unidos terá uma vencedora do país. Isso porque a americana Coco Vandeweg eliminou a número um do mundo, a tcheca Carolina Pliskova. Apoiada pela torcida, Vandeweg obteve o terceiro triunfo em quatro confrontos com Pliskova. No duelo da experiência contra a adolescência, o jovem russo Andrei Rublev, de apenas 19 anos e número 53 do mundo, praticamente não conseguiu jogar na sua primeira aparição nas quartas de final. Isso porque, do outro lado, tinha o número um do mundo, Rafael Nadal, e não deu chances ao jovem russo, vencendo o jogo por Fá 6-3, 7 a 0. Mais à noite, um jogaço. O argentino Juan Martín Del Potro e Roger Federer. E o sul-americano está endiabrado. Recuperado da febre que teve no jogo contra Dominic Thiem, Del Potro desferiu golpes de mais de 200 km por hora. Uma castanhada atrás da outra. E venceu a lenda. Por 3 a 1, vai pegar Rafael Nadal por uma vaga na final. Por direitos e democracia. Esse é o lema do Grito dos Excluídos, que é realizado em várias capitais brasileiras. O objetivo é convocar a população a lutar contra a perda de empregos, direitos trabalhistas e também a reforma da Previdência. Por direitos e democracia, a Avenida Paulista foi interditada e ocupada. Manifestantes sem moradia, sem emprego, sem saúde, sem escolas. Todos se sentem excluídos e querem ser ouvidos. É a denúncia do corte de recursos nas áreas sociais, congelamento de recursos na área da saúde, educação e assistência social por 20 anos. Então isso aumenta a exclusão, o desemprego, que nós já estamos na ordem de 14 milhões de desempregados nesse momento no país, e a retirada de direitos. Durante a manifestação, foram recolhidas assinaturas para pedir um plebiscito que decida se o prefeito João Dória pode ou não fazer privatizações em São Paulo. Eu não concordo com isso, que nós temos todo o direito. Panelas também vieram para a rua, dessa vez para representar o que falta. Simboliza que aqui eu cozinho todo dia o meu feijão. E hoje quase não tenho feijão para cozinhar, porque eu ganho só o salário mínimo e estou com muita dificuldade. A previsão dos organizadores é de que 8 mil pessoas participem do grito dos excluídos aqui em São Paulo neste ano. A manifestação que começou aqui na Avenida Paulista segue agora em passeata até o Ibirapuera. E para falar mais sobre esse assunto, a gente recebe aqui no estúdio uma das lideranças do Grito dos Excluídos, Padre Júlio Lancelotti, que também é da Pastoral do Povo de Rua. Ótima tarde para o senhor, Padre Júlio. Uma honra tê-lo aqui. Obrigado. Padre, os dados mostram que cresceu muito a população de rua, que vive em situação de rua, com desemprego, com a crise econômica. O senhor me falava, antes de a gente começar essa entrevista, que cresceu também a rotatividade das pessoas nas ruas, que estão migrando também para outras cidades e para outros estados em busca de emprego. Conta para a gente como é que é essa história toda. Então, o aumento da população de rua é visível. Hoje, qualquer um de nós, só olhando as ruas da cidade, percebe que aumentou. E aumentou o número de mulheres, aumentou o número de crianças, aumentou o número de grupos familiares e de muitos que estão girando pelo Brasil à procura de trabalho. Então, nós temos recebido diariamente muitos que estão chegando em São Paulo para encontrar algum trabalho ou para ir para algum outro lugar, fazendo daqui um ponto de passagem para buscar trabalho sazonal. E como tem sido a recepção das cidades e dos estados dessas pessoas que estão buscando emprego? Não há uma recepção, há o que nós podemos dizer, uma rejeição. Por isso, nós temos chamado a população de rua de refugiados urbanos, porque nenhum lugar os deseja, ninguém os quer, tudo o que acontece, eles são culpados, tudo o que tem que culpabilizar alguém, logo, são os moradores de rua, é a população de rua, que é uma das queixas recorrentes em todos os consegues da cidade de São Paulo. Mas alguns municípios de São Paulo, assim que as pessoas chegam, eles já põem no ônibus e mandam embora. Alguns são levados para o meio das estradas, abandonados, como, por exemplo, na Ancheta, no Alto da Serra, para que não voltem para determinadas cidades. Principalmente as cidades com potencial turístico não aceitam a população de rua, principalmente se são pessoas que estão passando por esses lugares. Então, é uma situação de refugiados, uma situação muito dramática. Padre Júlio, qual é a importância? O Grito dos Excluídos acontece todos os anos, né? Qual é a importância do movimento como esse, no momento atual que o Brasil enfrenta, com a classe política tão desacreditada? E também, se o senhor acredita que a gente está no caminho, por exemplo, de reduzir a quantidade de pessoas que são empurradas, excluídas, para essa situação de rua? O Grito dos Excluídos é uma maneira organizada e a 23ª edição surgiu das pastorais sociais no sentido de tornar visível, mostrar que essas pessoas não são, até o Papa Francisco usou um termo que nós estamos usando muito, não sou perigoso, estou em perigo. Então, essas pessoas estão em perigo, em grave perigo de não ter um lugar para dormir, não ter um lugar para ficar, não ter um lugar que os aceite, não ter alimento adequado, não ter respeito, dignidade humana. Então, o Grito dos Excluídos é uma forma de mostrar, de escancarar. E, diante de uma realidade de corrupção vergonhosa, diante de uma situação, você imagina o pessoal que está preso na casa, nos presídios, ouvindo que essas pessoas tão ilustres roubaram tanto, que existem malas com tanto dinheiro num apartamento. Pessoas que foram presas, muitas vezes, por questões muito menores, muito pequenas. Não que nós concordemos e estejamos justificando, mas, comparativamente, é um absurdo falar de 300 milhões, falar de 500 milhões diante de uma pessoa que não tem uma passagem para pagar o metrô, que não tem o dinheiro para comprar um medicamento ou, como foi visto, para comprar um quilo de feijão. Então, é uma vergonha o povo da rua ver isso perplexo, perplexo. Conversamos com o padre Júlio Lancelotti, da Pastoral do Povo de Rua. A gente agradece muito a sua presença aqui. Uma ótima tarde, padre. Obrigado. Obrigado, padre. A gente faz um rápido intervalo. Na volta, furacão Irma deixa pelo menos 10 mortos ao chegar ao Caribe e um novo grupo de cientistas brasileiros dispostos a vasculhar o espaço em busca de vida. A gente volta já. A passagem do furacão Irma no Caribe já deixou ao menos 10 pessoas mortas e um rastro de destruição. Imagens aéreas mostram a ilha de San Martín, onde vivem 40 mil pessoas. Autoridades locais estimam que até 95% da ilha estejam destruídos. Pacientes de hospitais tiveram que ser resgatados de helicóptero. A destruição beira os 90% da ilha de Barbuda. Quase 2 mil pessoas vivem lá. Em Antígua, ruas ficaram alagadas. Em Porto Rico, as ondas avançaram sobre a cidade de Luquijo e pessoas se protegeram em abrigos. O vento nas ilhas de San Tomas e Anguija chegou a quase 300 quilômetros por hora. A tempestade é de categoria 5, a maior na escala de medição do Centro Nacional de Furacão dos Estados Unidos e a maior já registrada na Bacia do Atlântico. Hoje, o Irma deve atingir a República Dominicana e o Haiti. Lá, a preocupação é com a população que vive em casas adaptadas, que não devem suportar a força dos ventos. Na sexta, chega a Cuba e, no final de semana, no estado da Flórida, nos Estados Unidos. Meio dia 24, após ficar em silêncio no depoimento da sede da Polícia Federal, na operação que investiga a compra de jurados na eleição da sede da Olimpíada de 2016, Carlos Arthur Nusman vai ter que se explicar. Ou não, de novo. O Ministério de Relações Exteriores confirmou a ida do presidente do Comitê Olímpico Brasileiro à Nigéria em julho de 2009, local e data em que o Cartola teria feito ponte para o pagamento da propina. Vamos ver. A campanha que escolheu o Rio de Janeiro como sede da Olimpíada está sob suspeita de pagamento de propina de mais de R$ 6,5 milhões a Lamine Diak, membro do Comitê Olímpico Internacional entre 1999 e 2013. Carlos Arthur Nusman é apontado como elo por fazer a ponte entre os dirigentes esportivos e o esquema de corrupção do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. A procuradora Fabiana Schneider afirmou que só há provas de pagamento a Diak. Ela disse que o senegalês tinha ascendência sobre outros dirigentes africanos, o que poderia determinar o voto de mais membros do comitê. Nos dias 6 e 7 de julho, a Buja, capital nigeriana, sediou a 13ª reunião da Associação dos Comitês Olímpicos Nacionais da África, a NOCA. Foi lá onde tudo teria acontecido. A comitiva brasileira levou o Pelé, uma das estrelas da campanha diplomática, para chamar mais atenção no evento. De acordo com sua assessoria, o rei participou dos eventos como convidado, nunca em encontros formais. A candidatura de Tóquio para sediar os jogos em 2020 também é suspeita de ter pago propina para a Lamine Diak. Por enquanto, o COI afirmou não haver infrações. Vida fora da Terra. Ao pensar nisso, a nossa imaginação voa, né? Para concentrar os estudos nessa área, foi criada a Sociedade Brasileira de Astrobiologia. E esta é a nossa boa notícia de hoje. Cientistas admitem que a descoberta de vida fora da Terra está cada vez mais próxima. As possibilidades são infinitas. Só na Via Láctea, que está em constante transformação, há mais de um bilhão de planetas. Por isso, essa área ganhou uma ciência própria, a Astrobiologia. A Astrobiologia, a função é estudar a vida na Terra, a origem da vida na Terra, que a gente não sabe, tem várias questões que estão em aberto ainda, para descobrir. E se tem vida fora, de que tipo é, etc. Então, a Astrobiologia é para isso. De repente, tem uns vizinhos simpáticos aí, seria ótimo, né? Para criar um núcleo de estudo organizado, um evento realizado na Universidade de São Paulo formou a Sociedade Brasileira de Astrobiologia, que vai reunir mais de 100 pesquisadores e estudantes da área. Usando a Astrobiologia como tema para ensino, é bastante atraente para os jovens, né? Que vem a ideia de existência de vida fora da Terra. Só essa frase por si já encanta, né? Então, isso serve para atrair os jovens para a ciência, por exemplo. Cientistas prevêem que o local em que estão mais próximos de encontrar vida fora da Terra é no planeta Marte. A existência de água no subsolo é uma das condições que faz o ambiente ser mais propício. Mas ainda não há expectativa de encontrar vida inteligente. Um dos projetos da sociedade é enviar sondas com micro-organismos para o espaço e verificar se eles sobrevivem a condições extremas, como alta pressão, temperaturas elevadas, acidez e radiação. E a comprovação de vida extraterrestre pode estar em uma missão que vai para Marte em 2020. O que muitos dos astrobiólogos fazem, inclusive o nosso grupo aqui no Brasil, é estudar ambientes extremos do nosso planeta, como grandes geleiras, a Antártica, o alto das montanhas, o fundo dos oceanos, entender como a vida existe e sobrevive nessas condições para usar esses organismos como modelo para procurar vida em outros lugares. Então, existe uma perspectiva muito grande que nos próximos anos, próxima década, talvez, a gente encontre alguma coisa aqui no nosso sistema solar. Pelo menos resquícios de vida passada, de vida antiga que existiram ali. Falando ainda do nosso planeta, última notícia, informação? Aqui no nosso planeta, o futebol nacional está de volta depois da parada das eliminatórias que a gente teve tanto na europeia quanto nas eliminatórias sul-americanas. Hoje a gente tem o primeiro jogo definindo já, talvez, entre Cruzeiro e Flamengo, o final da Copa do Brasil, o primeiro jogo. Muito bem, eu ainda vou pedir para você contar suas experiências extraterrestres, não hoje. Tá bom, fica para a próxima. O jornal está acabando, não hoje. O Jornal da Cultura da 1ª edição fica por aqui, minha gente. Uma ótima tarde, um ótimo feriado para você. Agora você acompanha o programa Panorama, que hoje fala sobre a resistência aos antibióticos. Ótimo feriado, a gente se vê amanhã no mesmo horário. Tchau. 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 Tchau.